Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Benedito Godói Paiva, nasceu em 19 de abril de 1885 em São Paulo. Desencarnou em 17 de maio de 1962 em São Paulo. No site Biografias Espíritas, os grandes gigantes da doutrina espírita, tomamos ciência que Benedito, durante mais de 25 anos, foi um orador requisitado para a maior parte das festividades espíritas realizadas em São Paulo. Sua palavra tinha o mérito de atrair numerosa assistência, pois possuía um estilo todo peculiar de proferir suas palestras, Iniciando-as com um conto, um apólogo ou uma anedota de cunho singelo, que preparava os espíritos presentes, predispondo-os à assimilação dos ensinamentos contidos no tema que seria abordado. Por isso, dizia ele, em nossa longa peregrinação, pelas tribunas espíritas, pelas estações de rádio e pela imprensa espírita, a falar sobre o Evangelho de Jesus, Sempre fizemos o possível para não enfastear os ouvintes ou os leitores com longas e pesadas dissertações sobre a doutrina espírita, Achando preferível prender-lhes atenção por meio de outro processo, qual o de buscar na vida prática fatos ou exemplos elucidativos dos temas abordados, Ainda que, por vezes, pecando contra a sissudez de alguns confrades, pouco amantes de literatura desse gênero. Para se trazer uma assistência atenta, nada melhor do que entremear a palestra com a narração de fatos interessantes e, por vezes, da vida da sociedade. Elucidativos ao tema Nenhum mal nisso para a propaganda e compreensão da doutrina. O espírita deve ser alegre e nunca o indivíduo avesso ao riso, às alegrias sãs, aos divertimentos inofensivos, Nunca devendo imitar aqueles frades da ordem do silêncio, que, proibidos de falar, só podiam dizer ao se encontrarem, Irmão, lembra-te da morte. Benedito foi um homem de ilibato caráter, franco e leal. Pertenceu ao quadro diretivo da União Federativa Espírita Paulista. Ali, desenvolvendo intenso trabalho de divulgação da doutrina espírita, fazendo-o através da imprensa e do rádio. Prestou serviço na Federação Espírita, onde teve grande destaque. Foi diretor do Departamento Cultural e Social e membro do Conselho Deliberativo. Colaborou, decididamente, na função da Escola de Aprendizes do Evangelho e de outros cursos. Em 1947, tomou parte saliente na fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Benedito envelvou duas vezes, deixando sete filhos, netos e bisnetos. Aposentou-se aos 46 anos de serviço na ferrovia. Fez carreira brilhante de praticante e assessor administrativo, chegando a chefe do escritório do tráfico e chefe geral do expediente. Tomou parte de inquéritos administrativos e em outras comissões. Foi jornalista, colaborando na imprensa religiosa e profana, sendo redator de uma das colunas do Diário de São Paulo. Como poeta e charadista, colaborou em Nossa Estrada. Era músico, executava cerca de seis instrumentos. Fazia serenatas sob as janelas. Dedicou-se inteiramente à doutrina espírita. Fez inúmeras conferências, cujos auditórios eram repletos quando ele ocupava a tribuna. Baseado nas conferências, editou o livro, Quando o Evangelho diz não. Publicou diversos folhetos entre eles. Quais os que entrarão no céu? E a verdade vos libertará. Escreveu poesias diversas, como por exemplo, A Reencarnação, Saudades do Marido, As Três Cruzes, A Mulher Pecadora e outros. No dia de sua desencarnação, a sua cabeceira estiveram presentes três representantes decorrentes religiosas. Um pastor evangélico, um bispo da Igreja Católica e um membro da Federação Espírita. Todos lhe tributaram a Deus com o mesmo carinho. Por tudo isso, pela sua vida, Benedito Cotói Paiva está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro O que é isso?